E aí, mano, isso é uma atiração. Vai cair aí, Paulo. Olha, mano, se liga o bagulho no vídeo, Marlon. Eu tô vendo aqui no seu celular, ó. Olha. Olha, parece uma... Aquelas luzes da aurora boreal. Parece um raio de luz saindo assim, ó. Olha lá, parece aquela aurora boreal. Quem fala, vai achar que você tá vendo, ó. Mano, que faloso que tá, cara. Eu não vou dormir essa noite, não. Tem que cocô dar amanhã. Eu nunca vi isso na minha vida. Tenho. Já comeu o clipe. Bagulho louco, mano. Olha, no celular, que fica. Ninguém vai entender nada. Tchau. Tchau.